Maque Verde, Maque Bela, é a cor do Palmeira! Peraí, gente! Eu tô ficando louca? Ou aquele é o Rei Apetite beijando a mão da bruxa verdulenta? Que nojo! É o Mano Rei mesmo beijando a mão da bruxa! Maque Verde, Maque Bela, é o color da Palmeira! Ah! Um momento! Me estoy volviendo loca? Ou ése de allí é o Rei Apetito besando a mão da bruxa verdosa? Que asco! Si é o Rei besando a mão da bruxa! Such a green scales! You're the color of my favorite soccer team! Huh? Hold on, guys! Am I completely losing my marbles? Or is King Apetite kissing the wrinkly hand of the green witch? Ugh! Gross! It is her! He's gonna have to get himself a new mouth now!